Olá pessoal Cris, Adriana, oi Armando, Mário, todo mundo de volta, que bom A gente fez uma prévia uns 20 minutinhos antes para testar aqui Bom dia para todo mundo Hoje a gente vai falar, deixa eu só colocar aqui, fixar aqui qual é o assunto Hoje a gente vai falar com o Nuno Costa Nunes, da Bernardes Arquitetura Vamos falar sobre a arquitetura portuguesa Pronto, deixa eu só fixar aqui, gente, vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem Pronto Vamos esperar o Nuno entrar, acho que todo mundo vai gostar Do bate-papo, oi Rodrigo, todo mundo entrando, legal, oi Carla Vamos só dar um tempinho para todo mundo entrar Conceição, nossa, Conceição vai ganhar prêmio aqui Conceição, você está sempre aqui, muito bom sempre te ver aí A Isabelle, que legal, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, César entrou também E o Nuno, daqui a pouquinho deve estar entrando, a gente fez um teste mais cedo, enfim, às vezes tem essa tecnologia meio Essa coisa das lives é meio nova para todo mundo, né? A gente vai conversar com o Nuno Costa Nunes hoje, da Bernardes Arquitetura Oi Nuno, me pede para entrar aí que eu te aprovo aqui, o Nuno já está chegando E vamos conversar sobre a arquitetura portuguesa, sobre a influência de tantos estrangeiros lá Acho que vocês vão gostar do bate-papo Nuno? Olá, bom dia Olá, tudo bem? Tudo, tudo bem Você está sem imagem para mim, não sei se para o pessoal está com imagem Ah, pronto, já está aqui Bom, venho, venho Olá, bom dia Nuno, da Bernardes Arquitetura Nuno, obrigada por você ter aceito o nosso convite Boa noite aí para o bate-papo A gente tem feito todas as segundas e sextas, né? Uma live trazendo temas que as pessoas, enfim, gostam de ouvir ou gerem, né? Eu não sei, você está com alguém falando aí do seu lado? Não, não tenho ninguém aqui, está uma sala bem silenciosa, está ouvindo o som? Engraçado, eu estava ouvindo um barulho aqui, vocês estão ouvindo? Pessoal, oi, Fria Bom, mas vamos lá Vamos estar só um tempinho para as pessoas entrarem E aí a gente já começa Pessoal, eu queria aproveitar para falar no final A gente vai fazer uma... A Carla está dizendo também que está dando retorno Olha, eu falando e está com retorno ou não? Não, não, mas agora melhorou Agora melhorou Eu vou até colocar aqui o fone do Guido Que eu acho que pode ser... De repente pode ser isso também É o César também está com microfonia Melhorou? Assim fica melhor? Assim fica melhor? Fica melhor Fica melhor Para mim ficou melhor também Então vamos lá Bom, pessoal, a gente vai conversar aqui com o Nuno Costa Nunes Da Bernardes Arquitetura Que tem escritório em Lisboa, Rio, São Paulo Mas vamos deixar... Nuno, se apresenta aí E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Sobre a Bernardes Arquitetura também Então, bom dia para o Brasil Boa tarde, Portugal É um prazer enorme receber o convite da Global Trust Para participar da live Não é uma coisa usual para mim Então me perdoem se eu não ficar tão à vontade quanto deveria Mas a intenção é contribuir um pouquinho com todo mundo Dividir um pouco a nossa experiência Enquanto Bernardes Arquitetura em Portugal E dividir um pouquinho a minha experiência do Nuno aqui Que teve a oportunidade de estar vivendo aqui já há dois anos e meio Vivendo a cultura portuguesa E tendo a oportunidade de trabalhar em Portugal Com uma empresa brasileira que já tem três gerações de arquitetos O Bernardes Arquitetura vem lá do Sérgio Bernardes Para quem não conhece Que era uma figura ímpar da arquitetura modernista brasileira Depois teve o Claudio Bernardes Que foi um personagem muito importante também Para a arquitetura dos anos 90 Principalmente no Rio de Janeiro e depois para São Paulo E o Tiago Bernardes Que é o principal profissional do nosso escritório Com quem eu já trabalho há 17 anos Para quem não sabe, eu não sou arquiteto, eu sou gestor E a gente faz aí uma parceria que tem dado bastante certo Eu cuidando da parte comercial, financeira, operacional E fazendo com que esse negócio da arquitetura Que é uma coisa tão bacana E que muitas vezes não é considerado arte Mas que não funciona sem um bom artista para ficar legal Consiga se tornar viável Dentro de uma empresa bem estruturada Enfim, a gente conseguiu ter escritórios no Rio Onde é a nossa matriz Temos um escritório grande em São Paulo Onde é uma grande captação de projetos no Brasil inteiro São Paulo é um hub importante para o Brasil E conseguimos já há 5 anos estar trabalhando em Portugal E nos últimos 3 eu tive a oportunidade de consolidar aqui o trabalho Enfim, Cris, é com você E como é que vocês vieram parar em Lisboa? Para quem não sabe, gente Eu estou no Rio A Global Trust tem escritórios no Rio Em São Paulo No Rio e Lisboa, desculpa Para dar todo esse suporte para os nossos clientes Que estão buscando investimento em Portugal Estão pensando em morar em Portugal E eu fico aqui no Rio Então, como é que vocês foram para Portugal, Nuno? A história é interessante A gente naturalmente já tem demanda de clientes brasileiros Que estavam vindo para Portugal Mas antes disso, alguns portugueses já haviam nos contratado Para fazer alguns projetos aqui A gente fez um estudo grande do outro lado do Rio Tejo Ali na região da Costa da Rábida Que é um lugar lindo para quem não conhece Tem o portinho da Rábida A gente fez um estudo lá 20 anos atrás Ou 15 anos atrás para um cliente português E que acabou não indo para frente Depois a gente fez uma casa na Quinta da Marinha Que é aqui em Cascais Também há 10 anos atrás E depois disso, alguns clientes brasileiros Que começaram a vir para cá Começaram a perguntar se a gente não conseguia atender aqui A gente trabalhava E a nossa vinda para Portugal se deu muito Porque em 2008, 2009 Com a crise na Europa A crise financeira do mundo Muitos portugueses jovens foram para o Brasil E nós chegamos a ter 10 arquitetos trabalhando Ao mesmo tempo no Rio e em São Paulo Vindos de Portugal Do Porto e de Lisboa, principalmente E essa troca cultural E essa turma de Portugal É muito bem formada São pessoas com uma visão de mundo muito bacana E trouxeram muito da arquitetura deles Para o Bernardes E a gente começou a desenvolver trabalhos juntos Porque dentro do Bernardes A gente consegue ter essa troca Que é enriquecedora Das diferentes culturas Dos diferentes personagens E aí Portugal começou a acontecer De uma maneira mais presente Eu sou português Nasci em Angola Fui para o Brasil com 3 anos de idade Eu ia comentar isso Que bom que você se antecipa O Rodrigo já está ali perguntando Ele mora em Portugal? Ele mora E é português Apesar do sotaque de carioca Pois é Eu morei no Brasil a minha vida toda E há 3 anos atrás Eu estava aqui em Portugal Com o Tiago Bernardes Num jantar Conversando das oportunidades E como Portugal estava legal Naquela altura E a gente vendo o Brasil de incertezas E ele falou Olha, você é a única pessoa Do escritório Que tem Pela característica Da personagem E do que faz Dentro do escritório A oportunidade De oferecer aos seus filhos Uma coisa diferente E eu Naquele momento Eu parei Fiquei nervoso Eu falei Será que o Tiago cansou de mim? Quer me mandar para Portugal? O cara está maluco E eu depois Fiquei pensando Conversei com a minha família E falei Olha, acho que faz sentido A gente fazer uma experiência E vir para cá 3 anos atrás E tem sido uma oportunidade Muito bacana Tanto pessoal Quanto profissional Porque você trabalhar Em outro país E um país Que apesar da mesma língua Tem culturas Tão diferentes E só enriquece A gente só agradece A oportunidade É, e eu acho também O fato de vocês terem Os pés Nos dois países Essa visão Da cena arquitetônica Brasil Portugal Eu acho que isso é Isso é muito enriquecedor Essa visão de dentro E de fora De cada país Como é que você acha Que isso O que chama mais atenção De vocês Nessa cena Arquitetônica Brasil Portugal Quais são as influências Principalmente aí Na arquitetura portuguesa Os elementos Não só os elementos Históricos Mas os mais recentes Também Na arquitetura contemporânea O que todos nós Brasileiros Vamos colocar Como brasileiro Se a gente observar Portugal exportou Arquitetura Durante as Grandes navegações Ao colonizar Os países Por onde ele passou Ele levou Arquitetura Culinária Cultura A língua E isso tudo Foi exportado De Portugal Que é um país pequenino Mas que tem um valor Cultural enorme E quando você vai A cidades como Paraty O próprio Rio de Janeiro Salvador Tiradentes Você consegue enxergar Portugal Você vê lá Naqueles lugares A arquitetura E a arquitetura Colonial brasileira Ela vem De uma arquitetura Portuguesa O que eu posso dizer É que Portugal Como país Sempre teve Um país De poucos recursos Ele sempre buscou Alternativas Fora de Portugal E tem poucos recursos E ele faz Uma arquitetura Muito consistente E ao mesmo tempo Com os poucos recursos Que ele tem Eu quase que posso comparar Se eu me permitir Fazer uma comparação Com a culinária portuguesa Que a maioria das pessoas conhece Você tem um bacalhau Na água Com as couves Com a cebola Com a batata Um bom azeite Um pedaço de alho Um colorau E você faz um prato Fantástico Extremamente simples Então Da mesma forma A arquitetura acontece Aqui Quando eu percebo Aquele cubo branco Aquela coisa Que a arquitetura Contemporânea Trouxe E que você Você consegue Identificar Ela é ao mesmo tempo Muito Racional E muito espartana Mas pode ser Muito confortável Também E se faz com pouco recurso Então eu acho que tem Tem uma abundância Também Isso chama muita atenção Na arquitetura atual Hoje Em Portugal É O que Falando um pouco Da arquitetura Em Portugal Os arquitetos portugueses São Fantásticos Você tem excelentes Nomes da arquitetura Portuguesa Você tem Dois prêmios Pritzker Do Alvaro Siza E do Soto Moura Que são da escola Do Porto Que é uma escola Super tradicional Você tem Obras em Portugal E fora de Portugal Desses arquitetos Mais famosos Eu vou citar alguns nomes O Carrilho da Graça O Ares Matheus Que já é De uma geração Depois Você tem A Inês Lobo Que já teve trabalhos Com o Paulo Mendes da Rocha Aqui em Portugal O Paulo Mendes Que é um brasileiro Que tem O Pritzker Fez uma casa aqui No bairro da Estrela Com a ajuda Da Inês Lobo Você tem A Ana Costa Você tem Depois Aquela coisa Vários bairros Em Portugal E regiões Com arquiteturas Absolutamente diferentes Em função da época Que foram feitas Então você tem A Baixa Combalina E o Príncipe Real O Bairro Alto Você tem Toda aquela Construção mais antiga Portuguesa Que depois do terremoto Foi toda refeita Onde Onde A arquitetura Foi pensada De novo Com poucos recursos Mas que devia Responder Aos riscos Sísmicos Por causa do terremoto E de ter Estruturas em madeira E alvenarias Que protegiam Dos incêndios Para não arder tão rápido Que era uma resposta Ao problema Que tinha acontecido Depois do terremoto Depois você tem As avenidas novas Todas Com os anos 60 E depois você teve Um desenvolvimento Da arquitetura Durante a época Mais comunista Pós-revolução Uma coisa mais ligada A sociedade Oferecendo A moradia De uma maneira Mais padronizada E hoje Quando você entra Num prédio padrão Português Dos anos 80 Anos 70 Anos 80 Você tem lá As assoalhadas Você entra Para um centro Que distribui Para quatro espaços Então você Diferente da arquitetura Que nós estamos Acostumados do Brasil Você tem quatro espaços Praticamente iguais Que a cozinha Um quarto Outro quarto E a sala Que não necessariamente É uma sala E um banheiro Que atende a todo mundo E é engraçado Porque A casa de banho A casa de banho É verdade Aqui não é banheiro É engraçado Porque Nossos primeiros Trabalhos em Portugal Já nessa Nessa segunda fase Já com o escritório Implantado Era adequar Os projetos Portugueses Que tem uma característica E um hábito Que responde A um hábito Da sociedade Diferente do Brasil Então eu vou citar Algumas coisas O tanque De lavar roupa É uma coisa Que não existe aqui Então nós Tivemos que Colocar tantos Nos apartamentos Recém feitos O apartamento Da vida e liberdade Lindo, maravilhoso Mas que o cliente Brasileiro Queria ter um tanque Para poder lavar um tênis Botar uma roupa Lavar a roupa ali Que é preciso Faz parte da nossa cultura Eventualmente fazer um ralo Na cozinha Que não é comum Jogar uma água E é uma coisa Por que os banheiros São tão grandes São tão grandes São tão grandes e únicos O que acontece Historicamente Não existiam banheiros Nos apartamentos Os banheiros Seis anos E inicialmente É um período curto Se a gente pensar Uma suíte Que é essa comodidade E hoje É muito comum Hoje você vê Um apartamento De dois quartos Com duas suítes Muitas vezes Ou uma suíte E um banheiro social E mais um banheiro Mais um banheiro completo Quer dizer Um lavabo E um banheiro completo Então chama muita atenção Como isso vem mudando É interessante isso A questão das varandas Também Acho que as pessoas Estão buscando mais espaço Agora Mas a gente já vinha Percebendo as varandas Os jardins Então acho que tem Toda uma tradução Dessa característica portuguesa Que isso é muito bacana Que a gente percebe Você falou aí Das ruas Do Príncipe Real Chiado Enfim Essas ruas mais tradicionais Os bairros Da zona histórica Que são preservados É trazido ali Um conforto Um estilo de vida moderno Para dentro dos imóveis Mas o exterior É todo preservado Então isso eu acho Assim que é uma coisa Que faz Lisboa Continuar a ser Lisboa Continuar a ser tão apaixonante Nós lá na Global Trust Nós somos entusiastas De Portugal De Lisboa Especificamente Onde está o escritório Mas de Portugal E essa modernidade Junto com a tradição Parece que assim Que caminha tão bem É verdade Cris É assim Nós tivemos oportunidade Já de trabalhar Para diferentes promotores Imobiliários Aqui em Portugal O promotor imobiliário Para quem não sabe É o incorporador É quem faz Os negócios Dentro do mercado imobiliário E as demandas Que surgiram Vêm porque Eles perceberam Que a arquitetura Que o Brasil oferece É uma arquitetura Mais internacional De alguma forma E uma forma De viver Onde a gente Oferece uma forma De viver Um pouco mais despojada De alguma maneira Porque a arquitetura Aqui é muito Para dentro Para se proteger Do frio Se proteger Do vento Então a gente Tem que fazer Uma arquitetura Para proteger o homem E na verdade A arquitetura Que se faz hoje Ela se faz Em função da tecnologia Disponível hoje Então é sempre Uma luta Entre a engenharia E a arquitetura Para promover Novas tecnologias E o que acontece Hoje você pode Abrir o espaço E fechar Com uma grande janela E essa janela Te oferece Um conforto térmico E acústico Melhor ou igual A uma parede Então você consegue Ter mais transparência E conseguir Viver melhor As quatro estações Do ano Que Portugal oferece Muito bem Isso tem verão Tem outono Primavera As coisas aqui Se sentem de uma maneira Diferente na maioria Do país E trabalhando Para esses promotores Uma das demandas É Percebeu-se que Os brasileiros E outras pessoas De outros países Não só brasileiros Gostam da suíte Gostam das varandas Querem essa relação Com o externo Tem uma coisa Da materialidade Que é um pouco Diferente também A gente acaba Trazendo alguns materiais Mais naturais Para a fachada E aqui Às vezes é muito Do betão Como chama aqui Do concreto Enfim Nas diferentes regiões Falando Falando da questão Mais histórica Que você disse Esses retrofits Todos que acontecem Nas cidades E isso do ponto de vista Ecológico Faz todo sentido Que você reaproveita Alguma coisa Reutiliza Alguma coisa Que tem muito valor E você atualiza Isso Para um lifestyle Uma forma de viver Mais moderna Então você consegue Manter Preservar O urbanismo Da cidade Que é uma coisa Que é histórica E que atrai Esteticamente As pessoas Mas consegue Ao mesmo tempo Por dentro Oferecer uma arquitetura Confortável E com tecnologia Do mundo contemporâneo E isso é muito legal Também Então você tem Os dois universos Você tem essa coisa Em alguns bairros Que preservar a história Mas Portugal Também tem vários lugares Onde você consegue Trazer uma arquitetura Contemporânea E atual Com uma identidade Completamente nova Uma coisa que também Muitas vezes me perguntam Os clientes Quando vêm para cá É Nuno Mas como é que é Um escritório brasileiro Consegue navegar bem Junto as câmaras Junto as licenças Como é que é esse processo Quanto tempo leva É sempre uma pergunta Que cai na prova Eu acho que parte Do nosso sucesso Para não dizer 90% do nosso sucesso Em Portugal Se dá porque Nós temos uma equipe Mista Que tem pessoas De Portugal E pessoas do Brasil Então essa troca Cultural Que aconteceu no Brasil Com os portugueses lá E essa troca Agora com os brasileiros Aqui convivendo Dentro do escritório Que tem pessoas De Portugal E falam Sotaque português De Portugal Junto as câmaras E conseguem entender A lógica Da questão urbana Por que as coisas São exigidas São exigidas Que você vai conseguir Que você vai conseguir Ter sucesso Comunicação prévia Eu te perguntassem uma coisa Falando em urbanismo Uma vez eu li Como é que Lisboa Se desenvolveu Pós terremoto De 1755 Marquês Pombal A Baixa Pombalina Com as ruas Enfim Planejadas E mais largas Você diria Que teve um marco No urbanismo De Lisboa O terremoto Quer dizer Antes do terremoto E depois do terremoto Eu não sou urbanista Não é Cris Mas eu como observador E assim E trabalhando E vivendo Eu vivo em Cascais Mas trabalhando em Lisboa O que eu sei O que eu percebo É que Depois do terremoto A Baixa Pombalina Foi toda refeita E eles tinham Muito pouco tempo Para reconstruir A capital do país Então Eles desenvolveram Uma tecnologia Que para a época Fazia todo sentido Construtivo E eles Fizeram uma grade Urbana Que se desenvolveu Do centro Para fora E reorganizou O centro de Lisboa O que é muito legal Você tem lá O Rocio todo A Praça do Comércio O Rocio E depois você tem A Vila Liberdade Toda dentro de uma Malha urbana Que é muito mais Planejada Do que outras cidades Se você for ao Porto E tiver a oportunidade De conhecer o Porto Como lá não houve Terremoto Você tem uma arquitetura Muito mais antiga Preservada E uma identidade Completamente diferente De Lisboa Por outro lado A cidade se desenvolve Como por exemplo Na Expo Em 98 Você desenvolveu Uma área toda Que era degradada Do Porto E transformou Em um lugar muito bacana Com projetos Mais contemporâneos Você tem um pavilhão De Portugal Feito pelo Álvaro Cisa Que eu acho Que tem uma laje Protendida Que é espetacular Que é um negócio Que desde garoto Quando eu vinha lá E olhava aquilo Eu ficava impressionado Como é que aquilo Estava lá voando Então assim Áreas completamente diferentes E que goste você ou não Porque a arquitetura Também tem uma Subjetividade do gosto É importante Para o desenvolvimento Da cidade E para a expansão E para a adequação Das novas vidas Depois hoje Você tem entre Lisboa E a Expo Você tem toda uma área Que vai ser toda revitalizada Se Para quem tiver curiosidade No time out E colocar lá Lisboa do futuro Alguma coisa assim Aparece uma lista De 50 projetos Que estão sendo feitos E que vão mudar A cara da cidade E você tem Um projeto Muito grande Na Praça de Espanha Que é um eixo Que conecta Vários bairros Importantes de Lisboa Que vem Coroar Ou sedimentar Um momento Que Lisboa Foi considerada Eleita Eleita A cidade Verde 2020 Da Europa Capital verde Da Europa E isso não é Efetivamente Por causa Da 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 arquitetura Porque a arquitetura Na verdade Ela vem resolver Alguma coisa Ela Ela vira capital verde Porque a Lisboa Melhorou muitos índices E assumiu a responsabilidade De melhorar A questão Do transporte urbano Público A parte toda De ciclovias Da cidade Toda a parte De reuso De água A parte De energia Limpa A reciclagem De lixos Aqui é Fantástica Então Você tem Todo um sistema Sócio Político Urbano Funcionando A favor Do meio Ambiente E com Objetivos Sérios Assumidos E por isso Ela passa A ser capital E várias Experiências Positivas Estão sendo Desenvolvidas Pré-pandemia Eu tive Eu estava Tendo um movimento Imobiliário Muito interessante Que era A questão Dos co-working Co-living De residências Para terceira idade Residências Para estudantes Portugal tem Uma oferta De cursos Maravilhosos Em relação Às universidades Então Para as pessoas Que eventualmente Têm interesse De passar um tempo Aqui E vir morar Aqui Olhar para as universidades Como um momento De Se estiver Fazendo a primeira A graduação Faz todo sentido Mas eventualmente Uma pós-graduação Um doutoramento Uma coisa que Aumente A tua capacidade De formação Portugal oferece Muito bem isso E aí precisa Estar preparado Para receber Essas pessoas Que vêm Com um estilo De vida Mais leve Então assim Tem muita coisa Acontecendo Não sei como É que vai Se consolidar Após a pandemia Mas enfim Era um movimento A impressão Que a gente fica Todas as Essa questão Essa preparação Da cidade Para a capital Verde Na Europa A gente começa A ver Várias construções Já com Preocupações Ecológicas E sustentáveis Eu acho Que isso vai Se inserir Muito bem Porque eu acho Que tudo isso Que a pandemia Está trazendo Na verdade Muita coisa Está acelerando Talvez a gente Já fosse chegar lá Em cinco anos Em dez anos Não sei Mas eu acho Que de fato Muita coisa Agora Acelerou O que você acha Toda essa mudança Toda essa preocupação Ecológica Essa mudança No planejamento Das cidades Como é que isso Impacta a vida Do cidadão Do lisboeta É Assim É engraçado Porque Portugal Teve uma crise Muito grande No final Da década De noventa Não Em dois mil Oito e dois mil e dez No início Da década Enfim Da década De dez Dois mil Dois mil Quando começou A tramação A gente ainda Percebeu Esse final De crise E as cidades Sendo todas Revitalizadas A cada vez Que eu volto A Lisboa Não só Lisboa Mas outra cidade Mas principalmente Lisboa Isso chama muita atenção Nuno Assim Cada vez que eu volto A cidade está melhor Está melhor E os projetos Que você viu Da última vez Os projetos estão lá Para nós brasileiros Isso chama um pouco A atenção Que os projetos De fato São concluídos São em crédito Concluídos É E cada vez A cidade Assim Mais apaixonante Você acha Que não tem mais como Melhorar Você volta E está melhor Isso Realmente é uma coisa Que salta muito Aos olhos Para a gente O que aconteceu Aqui É que Portugal fez um dever De casa muito bom Políticos sérios Com discurso Coerente Independente Da tua posição Política ou não As coisas estão acontecendo E mais do que isso Portugal É um lugar Com sol Então para a Europa Isso faz muita diferença É um lugar seguro Foi eleito agora A terceira capital Mais segura do mundo Atrás da Islândia E da Nova Zelândia Só que são duas ilhas São duas ilhas Portugais Continental É o primeiro É o primeiro Depois Você tem a questão fiscal Que é um atrativo Para algumas pessoas Então Portugal não tem só brasileiros Brasileiros Lógico Pela língua E pela afinidade Vêm com muita tranquilidade Para cá Mas você tem muitos ingleses Muitos alemães Muitos franceses Chineses Pessoas do leste europeu Russos Você tem pessoas Do mundo inteiro E agora Muitas pessoas Dos Estados Unidos Têm vindo para cá Também E acho que Pós pandemia Essa curva De crescimento E de melhoria Ela vai continuar Para Portugal Porque Portugal Continua se comportando bem E está aparecendo Para o mundo De uma maneira positiva Apesar de tanta dificuldade Que o mundo está enfrentando Eu acho que Portugal Está conseguindo Mostrar Fazer uma boa lição De casa Apesar de eu acreditar Que isso seja Uma luta em glória Das sociedades Contra um vírus Que vai estar aí Por muito tempo Eu acho que Portugal Está fazendo bem O dever de casa dele E com isso Vários projetos Tanto na área gastronômica Quanto nos imobiliários Olha Tem um aeroporto novo No Montijo Que está sendo feito Que vai sair do papel Você tem um terminal De navios Recém feito Se eu não me engano Foi o Carrilho da Graça Que fez Que é um projeto Incrível aqui Depois você tem Dois Exatamente Depois você tem Um projeto do Valsacina Enorme de um hospital Particular Que é a CUF Aqui em Santos Que é quem chama Atenção você passar E ver um hospital No lugar que é Todo bem feito Enfim Recém-inaugurado E para quem não sabe As CUF São as unidades Particulares Como se fosse Um grupo DOR Mal comparando Aí no Rio de Janeiro Que se estabeleceu Aqui Então você tem Um bom sistema De saúde público Mas você também Já tem Um sistema de particular Funcionando Que era uma coisa Que no passado Em Portugal Não tinha E isso é bom Para o país Também Para atender Essa demanda nova Que existe De pessoas Que vêm de fora Portugal E Lisboa Excepcionalmente Tem na sua economia De 20 a 25% Da economia Vem do turismo Então assim Tem muita coisa Que roda Em função Dessa demanda Que Portugal Tem gerado E eu acho Que essas pessoas Vão continuar vindo E a arquitetura Ela se desenvolve Junto Porque É engraçado Naquela lista Da time out Que eu comentei Dos projetos Que são legais Eu reparei Que 70% Dos projetos São promovidos Pela Câmara De Lisboa Então assim Existe um planejamento Urbano Dentro da Câmara E um incentivo Do Estado E da cidade Promovendo A melhoria urbana Que vai melhorar A qualidade da vida Das pessoas E vai melhorar O desenvolvimento Econômico Exatamente Para atender Essa demanda Então existe Um planejamento As pessoas Estão vendo Um pouquinho Ali na frente Não é um problema Não estão só Resolvendo o problema De hoje Com o passado Que ficou para trás E que não estava resolvido Eles estão conseguindo Olhar para frente E investir Investindo que se colhe Não tem jeito A gente que está de fora Nuno Isso assim É muito Muito flagrante Essa coisa Do planejamento Quando Há seis anos atrás O brasileiro Começou a falar Muito de Portugal Começou a passar férias Em Portugal Comprar imóvel Em Portugal E aí você se pergunta Se aquilo é uma moda Ou não é uma moda Talvez a moda Tenha chamado A atenção Para Portugal Mas o que a gente Vê ao longo Do tempo Seja no turismo Seja no ambiente Empresarial É um dever de casa Muito bem feito Desde que Portugal Saiu da crise Troika foi lá Enfim Emprestou dinheiro Ele fez aquela série De programas De pré-requisitos Para Portugal Poder sair da crise Que foi o Golden Visa Foi o Residente Não Habitual Benefício Fiscal Como você já comentou Mas toda essa questão Do turismo também Para quem não sabe Portugal recebe Praticamente Sete milhões De turistas O Brasil Em ano de Olimpíada Que foi o nosso recorde Foi em torno De seis milhões e meio Então quer dizer Onde é que você coloca Essa gente toda Então existe todo Um planejamento A parte empresarial Há seis anos atrás Portugal tinha Um índice de desemprego De 17% Hoje é 6,5% Antes pandemia 6,5% Quer dizer Isso é pleno emprego Mas isso é planejamento De novo Acho que foi Antes de ontem Ontem ou antes de ontem Saiu Eu vi no LinkedIn De alguém Que Portugal Foi eleito agora Na lista lá Ele está dentro Da lista de países Mais inovadores Da Strong Innovators E obviamente Isso reflete aí Na sua área também Quer dizer Em tudo Mas com certeza Muito na arquitetura E essa questão Da sustentabilidade Então o que a gente vê É uma coisa muito sustentável Ao longo do tempo Talvez tenha começado Como moda Talvez tenha começado Com os holofotes Quando a gente começou A ver Madonna Indo para lá La Vuitton Philip Stark Mas quando você Chega aí Entende o país Entende a cidade Assim Não tem como Você não ficar muito encantado E não olhar futuro Você enxerga futuro aí Você convive o tempo inteiro Com as tradições Você convive o tempo inteiro Com o passado O que é lindo Que faz isso ser apaixonante Mas você vê Futuro aí Então Eu acho que assim É um dever de casa Assim Para Serve de exemplo Para muitos países Quando a gente pega As infraestruturas A gente sempre gosta De falar isso Nos nossos eventos Portugal é o 15º país Com as melhores Infraestruturas no mundo Poxa Estradas Aeroportos Como você falou Quer dizer Vai ter agora O novo de Montijo As universidades Então Acho que é isso Que faz Portugal hoje Ser o que é Lisboa Virou uma capital Tecnológica Da Europa também Então Literalmente É olhar para frente Traduzir Todos esses valores Que existem em Portugal E como é que A gente perpetua isso Como é que tira O melhor partido Disso E você sabe Cris Que isso faz Com que a sociedade De uma maneira Toda mude Nos anos 90 Era um outro universo Eu venho para Portugal Desde garoto Para a casa Dos meus avós E tal E a cada vez Que eu vim A gente ia vendo Essa mudança E as mudanças Acontecem de fato É lógico que As tradições Elas são importantíssimas Serem preservadas Porque a cultura É fundamental A produção da arte E da arquitetura E da gastronomia De uma maneira De uma releitura É fundamental também Porque a gente Precisa criar E inovar É fundamental Mas você vê hoje Uma turma jovem Portuguesa E uma turma jovem Conectada no mundo Completamente diferente Dos meus avós Que tinham outra forma De estar E de viver E de pensar Então eu vejo Portugal E principalmente Lisboa Uma cidade cosmopolita Que está preparada Para receber qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo Com serviços muito melhores Do que eram no passado No nosso ponto de vista Nós precisamos Porque a gente faz Arquitetura E a gente faz Interior design Também A gente faz a decoração Das montagens Das montagens Das casas E nós precisamos Dos profissionais Para nos ajudar A fazer com que isso aconteça Então o marceneiro Que aqui chama Carpitarias O profissional Que faz Que faz Os sofás Que faz as cadeiras Que faz os revestimentos Que faz o trabalho De serralheria Então esse profissional Mais sofisticado Ele existe aqui em Portugal Ele tem uma capacidade De fazer com as mãos E com cuidado Muito bacana Então a gente tem desenvolvido Parceiros maravilhosos aqui Coisas que a gente achou Que só ia conseguir No Brasil Com 30 anos de escritório Então assim A gente tem conseguido Desenvolver isso E o que a gente está falando É que isso permeia Para a sociedade Então assim Tem várias áreas de trabalho As pessoas conseguem Ter os seus negócios E graças a Deus Portugal tem se mantido Atual O mantido atual É interessante Porque tem a história Mas ele consegue Se tornar atual Sem perder o passado Eu acho isso incrível E que no Brasil De alguma maneira A gente não valoriza o passado Que é uma pena Infelizmente Porque assim Seria algo Para contribuir E muito É um universo Muito mais rico Essa coisa Da qualidade Em Portugal Isso me chama Muita atenção Mesmo quando a gente Está com um cliente Que quer um imóvel Pequenininho Para gerar renda E a gente vai E busca Aquele estúdio Ou um apartamento De um quarto No centro da cidade Numa área histórica Que tem aí Um apelo turístico maior A gente percebe Chama muita atenção Para mim Pelo menos Qualidade de louças De banheiro De cozinha A qualidade dos metais Tudo muito moderno Tudo muito clean Como você falou Parece a coisa bem A coisa do cubo E o branco E materiais Enfim Pedras belíssimas Que tem aí Então você percebe Um capricho E uma qualidade Desse profissional Muito grande Deixa eu fazer Um parênteses Nisso que você falou Que é legal Que meio que ocorreu No Brasil Para você fazer Uma boa arquitetura Uma boa construção O custo de construção É muito muito alto Em relação à média Em Portugal não Você consegue fazer Dentro de um preço médio De construção Uma arquitetura De boa qualidade Com acabamentos Muito legais Então isso que você Está falando Faz todo sentido O padrão médio Aqui já é muito bom E o padrão médio Normalmente Ele já te atende Com conforto E com uma tecnologia Com um design Muito bacana Lógico que você tem Um mercado de luxo Que exige um pouco mais E que pode Mas por outro lado Você não precisa Baixar tanto o nível Você com um preço Muito mais acessível Você consegue ter acesso A coisa bem legal É, não A gente vê assim Estúdios e apartamentos De um quarto Incríveis Quer dizer que as pessoas Não vão morar ali É uma coisa Para você colocar Para a locação turística E Lisboa Como a gente acabou de falar Enfim Recebe mais turistas Do que o Brasil Então é um Entra e sai enorme Mas você vê Um capricho Uma qualidade ali Muito grande Bom, a gente está vendo Aqui nossa Shade Muito legal Tomás já te mandou Várias mensagens Aqui Fala também Dessa relação Das tradições Contrastando Com o contemporâneo Isso realmente Acho que é uma das coisas Que mais chama atenção Ao mesmo tempo Que você vê Essa coisa Antiga Das tradições E você vê Um parque das nações Tem o César Aqui perguntando Também Da polícia Enfim Não sei se você quer Ah, não, legal Eu vou contar essa história Porque o César O César Para quem não sabe Foi meio vizinho A gente ficou amigo Dessa época Eu tive o Covid Tive a sorte Ou a infelicidade De ser um dos primeiros A pegar Eu tive na Espanha E eu acho que Devo ter vindo de lá Doente e tal E quando eu fiz o teste A polícia passou Lá em casa Onde eu morava Lá onde o César mora Para me procurar E eles não tinham Meu endereço atualizado Onde eu estou morando Atualmente E aí o César me liga Nuno Tem uma policial Aqui na tua procura O que você fez Você precisa de alguma ajuda Eu falei Não César Eu só peguei o vírus Mas eu já estou bem Já, está tudo bem Mas eu posso Dar o seu telefone Eu falei Não, por favor Não tem problema nenhum Aí o policial me ligou O senhor está onde? Eu passei o endereço Ele foi lá em casa Me notificou Falou assim Olha, agora o senhor Está oficialmente em quarentena O senhor não pode sair de casa Colocaram a minha família Toda em quarentena Durante todo o período Em que eu tive Em observação Me ligavam diariamente Do centro de saúde Do SNS Centro Nacional de Saúde A médica falava comigo Todos os dias Até que passou o ciclo E eles me liberaram E eu pude sair de casa Mas para vocês verem A preocupação E a forma como Os sistemas funcionam De fato E tudo integrado Monitoramento ali Muito estreito Muito O que a gente vê Como Portugal Está lidando Com essa crise Lógico Está aprendendo Com o desconfinamento Também Mas A gente vê Um trabalho Muito Muito bem feito Não só de governo Que age rápido Que identifica E age rápido Mas de povo Nuno O povo É um povo Muito disciplinado É um povo Que pensa no todo Basta dizer Que eles Entraram em confinamento Mesmo antes De ser decretado Estado de emergência Então acho que Isso é uma das coisas Que faz Portugal ser Portugal E ser tão Encantador Para nós Aqui brasileiros Nuno Só para Antes da gente Terminar aqui A gente já está chegando Aqui no finalzinho A gente sempre gosta De perguntar O que você enxerga De Portugal 2030 Ou Portugal No futuro Considerando Todas essas questões Que a gente falou Aqui De arquitetura De urbanismo Essa Iniciativa De Lisboa De ser a capital Verde da Europa Também Capital 2020 O que você enxerga Ou espera Para frente Para o futuro Olha Como eu já falei Eu acho que Portugal Sai fortalecido Desse momento De novo Acho que Portugal Tem uma história Fantástica Acho que ele tem Ele exporta A qualidade de pessoas Para o mundo todo E Isso tem contribuído Muito Para que Portugal Seja Cada vez melhor Eu acho que A qualidade de Portugal Se dá pelas pessoas Que vivem E de cá Trouxeram seus valores Acho que existe Uma preocupação real De investimento Para que Portugal Seja de fato Uma capital Internacional Um local Para receber as pessoas Você vai Para o Alentejo Você tem Muitas oportunidades De hotéis De gastronomia De esporte De lazer Você vai Para o Algarve Você tem Praias Você tem De novo Esporte Você tem Gastronomia Então assim O norte É a mesma coisa Então apesar de ser Um país muito pequeno Ele oferece Muitas diversidades Então isso é muito rico E por outro lado Existe uma preocupação Real De Portugal Estar A frente E ele quer Essa coisa De ter um polo De tecnologia Aqui De ter trazido Para cá A Microsoft A Google E várias outras Empresas menores Que desenvolvem Tecnologia Que são fundamentais Para nós Hoje em dia A gente está aqui Trabalhando E com esse Confinamento A gente viu Como as tecnologias Foram fundamentais Para a operação Analisar tudo Nós temos um escritório Com 80 pessoas Trabalhando E em 3 dias Estava todo mundo Trabalhando de casa Eu estou há 4 meses Trabalhando Em full Não tem nada Não tem prejuízo nenhum Lógico que a longo prazo Isso cria um desgaste Mas as tecnologias São fundamentais Hoje em dia Para nós E Portugal gera Tecnologia Gera conhecimento Eu tenho um parceiro Por exemplo De uma indústria Que fica em Exposente No norte de Portugal Ao norte do Porto E o Porto é conhecido Por ser uma zona industrial Importante Para o país Que ele diz Que 90% Do trabalho dele É exportação Ele produz Castilhos Esquadrias Janelas enormes Minimalistas Negócios Que você vai na indústria dele É impressionante O que ele tem tecnologia lá E toda tecnologia nacional Então você tem Alguns nichos E algumas Pedras preciosas Aqui Que são fantásticas E que vão Continuar conquistando O mundo Que nem os descobridores Conquistaram Há 500 anos atrás Então assim Eu vejo Portugal Muito bem Tem a vantagem De ser pequeno Tem a vantagem Geográfica De ser no centro Do mundo Ele está A 8 horas Do Rio 10 horas Do Rio 8 horas De Nova York E está aqui Na Europa Conectado com todos Os países Está perto da Ásia Então ainda assim Se você pensar Do ponto de vista Estratégico Geográfico Portugal está Muito bem Então assim Eu acho que Se dever de casa Continuar na linha Que está Tem muito tempo De sucesso Se Deus quiser É A gente vê Portugal Olhando sempre Para o futuro Eu acho que é um país Muito aberto Olhando sempre Para o futuro A localização Realmente é fantástica Ele funciona Como um hub Não só Para quem quer Abrir uma empresa Levar seus negócios Para ir Mas Para o turismo Também É fantástico Bom Nuno Eu queria agradecer O bate-papo Enfim Foi ótimo Muito obrigado Um monte de coisa Informações novas Que você trouxe O pessoal Está agradecendo Aqui Todo mundo Excelente Bacana Na próxima Segunda-feira A gente vai falar Com a Renata Da JLL Pessoal Vamos falar Sobre Cascais Que é Conhecido também Como a Riviera Portuguesa Você mora em Cascais Não é Olha Eu sou Eu sou Fã Bessa de Cascais Eu tenho um tio Que morou lá A vida inteira Eu sempre que vinha Para cá E sempre quis morar lá Cascais é o seguinte Eu digo que eu moro Mal comparando Em Búzios E eu trabalho Na Europa Então eu moro Uma aldeia Numa vila Pequenininha Que é uma delícia Perto do mar Com tudo que funciona De bem E em 30 minutos Eu estou em Lisboa E estou na Europa Em Lisboa é Europa Não se engane E se eu for andar Um pouquinho mais A Avenida das Novas Eu estou em São Paulo Então assim Você tem tudo Muito pequenininho Mas Cascais Eu acho que Eu vou acompanhar Eu sou fã O pessoal tem que conhecer Segunda-feira que vem Com a Renata Eu digo também Agora eu vou fazer Se gostei Desse É o Búzios da Europa Né? Quem é do Rio Né? É um Búzios na Europa De fato Pessoal Depois Manda para a gente A gente vai fazer Uma pesquisa Vamos passar A fazer a live Uma vez na semana Né? A gente passou Essa pandemia toda Fazendo toda segunda-feira Toda sexta-feira Às 11 horas A ideia agora É fazer um dia na semana A dúvida Se fazemos na segunda Ou na sexta Então a gente queria Ouvir de vocês Né? Qual o dia que vocês Preferem Podem até colocar Aqui nos comentários Mas a gente vai soltar Uma pesquisinha Especificamente Falando sobre isso A live vai ficar gravada Fica no nosso IGTV Fica também lá No nosso site GlobalTrust.com.br Aliás Todas as lives Estão lá Dá para pesquisar E assistir por tema GlobalTrust.com.br Barra blog E aí tem todos os vídeos lá Então Nuno Obrigada Mais uma vez Pessoal Obrigada Por estar aqui Conceição Já sabe Qual é a próxima Segunda-feira Estamos esperando você de novo Tomás Mário Vamos encerrar aqui Obrigada Pessoal Muito obrigado Uma oportunidade maravilhosa E espero ter ajudado A responder algumas perguntas Obrigado Bom dia Obrigada Tchau 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 Tchau